Eu disse a vocês que nós temos mais uma matéria direto aqui de Nossa Senhora da Glória e vocês vão conferir ela a partir de agora. É simplesmente a última noite do Carnaval Edição 2023. Olha a vinheta que essa matéria já começou. Sistema VIP Se você é VIP, seu lugar é aqui. Tá cansado já? Tô não, tô não. Tá começando agora, meu filho. Tá começando. E aí, tá pronto, preparado, querendo pra hoje? Com certeza. E aí, você vê com quem? Que esses meninos feios, foi mulher? Foi mulher. E esses meninos dão o que seus assim? É primo, amigo. Aí aqui é a Cicarnia Forró, junta a primalhada e vem toda pra festa. Boa noite, boa noite. Boa noite, estamos aí. Eu ia dizer um negócio esqueci, olha isso. Eu ia dizer um negócio esqueci. Fala. Diga aí o que você esqueceu. O que era que eu ia dizer? Vai ser não. Hoje tem muita bota, né? 44. O que? A bota. 44 reais? Não. Você se lembra de eu? Claro, claro. Eu já leio que coisa aí, foi? Tá cheio de vaqueiro, né? Cheio de bota, é por quê? Eu sou vaqueiro, mas agora sim. Eu conheço gente aqui que não é. Não é não? Por que a pegada de vaqueira hoje? Pra homenagear e com o Lulinha. E com o Lulinha, tu vai esperar até de madrugada. Aham. Tentei um pretão, não foi? E tá o bote de onde? Bote Alegre. Bote Alegre? E esses cílios, quentão vindo de lá pra cá? Quentão. Vamos passar aqui, esse é o cavalo no bolso. É pra não perder o dinheiro, né menino? Trouxe muito dinheiro, trouxe. Pra gastar. 2 mil bols. Porra. É o quê? 2 mil reais pra gastar. Que dá peste rico. Esse é rico. É do agro. Aqui é do agro. Aqui é do agro. É do agro, o agro é rico. Água é rico. Me empreste mil. Oi. Me empreste mil. Deixa pra lá, né? Tô pedindo mil reais a ele emprestado. Aí mil meu com mil teu. Lá é ele. Tá certo não. Tá certo não. Boa, pensei que ia dar certo, velho. Deixa eu ver o look. Olha o lookinho da gata. A gata é solteira. Assim. É solteira. A gata vai beijar hoje? Vou um pouco. Vai beijar. A gata já tem alguém certo pra beijar ou vai arriscar? Não, vou arriscar. Adoro. Qual é o boy que faz o seu estilo, o seu tipo, que lhe agrada? Vaqueiro. 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 Seu vaqueiro. Vocês vieram hoje atrás de vaqueiro. Um vaqueiro com pegada boa. Como é a pegada? Pegada boa que pega e sabe. Segura e lhe. Não. Com quem, mulher? Fica o meu esposo, familiares. Família toda. Família toda. Isso aqui é o que é seu? Esse é meu amigo. E essa? Minha prima. Esse. Esse eu conheço não. Nem eu. É do agro também, menino? Sou do agro, de piranha. Fico, então. É de piranha. Do... Você trouxe alguma piranha? Trouxe, trouxe, trouxe. Trouxe aqui desde ontem. É na hora! Você acha que tem muita... Tem muita, muita, muita... Faz parte. E piranha? O piranha também. Tem um aqui também. Tem tambaqui. Oi? Tem tambaqui. Tambaqui, piranha. E aquele... Como é? O do... Como é? Como é? Tem também, tem também. Olha, para parabenizar a organização do evento. Muito top. Tamo junto. Valeu. É tudo solteira não, né? É. E agora? É solteira ou encalhada? Solteira. O que é encalhada para você? Quando alguém está procurando e não acha. Acertou. Eu vim no Maceió atrás, não sai de pão, né? Ai, que legal! Minha equipe só queria vir com bota ou com sapato preto. Preto. Aí eu decidi, não, que eu vou, que eu vou, que eu vou, todo mundo, sou. O que é sua? Meu amor, minha mãe. Aí eu tomo conta de você, senão você é danada. Tá. É danada essa menina, mulher? É danada. Você tá solteira, menina? Não, eu namoro. Quem é que é do namorado, mulher? Casa. É casa. Aí vem só você e a mãe mesmo de boa. Minha, ela é minha companhia. Tá com a mãe, tá com Deus. E você vem com quem, menino? Com a esposa. Com a esposa. Quantos anos de casada, minha filha? Cinco. Você se apaixonou por esse menino? O que você mais gosta nele? Carrinho. O que você mais gosta nela? Sorriso. Ai, que linda. Dá um beijo, dá um beijo pra eu ver o romance. Eita, boa. E nós nada, mulher. Nada, nada, nada. E quem é o cule? Meu cunhado. E o cule é do seu cunhado? Aí o seu cunhado. Aí você fica segurando o cule do seu cunhado. Não. Ah, não segura não. Chegando agora? Agora, agora. Ele tá trazendo já o aumento. O alcuzinho pra garantir. O alcuzinho pra coisa, né, meu filho? Isso aí. Vai botar melado pra casa, molhadinho. Com o vagão. Do jeito que nós gostamos. Vai beber mais nós. Eu vou mesmo, é de graça, né? Quer tomar um? Oi, é. De graça eu vou. Quer tomar um? Daqui a pouco. De graça eu bebo. Eu também. Oi? Menino sumata, menino. Isso é o que, menino? Isso, isso e com energética. Não é buísque, né? Bora. Sai da vaqueira. Sai da boiote. Toda vida. Como é seu nome? Elev do gado. Não, não é. Peraí, peraí. Como é? Eu sou é da fazendinha com muito prazer no bolso. Você é da cidade de Carira que é o homem que dá valor. O homem do povo voado fazendinha. Que merda, hein? É, rimou. É mentira. Tem tanto menino feio aqui hoje, né? É, nós também. Com certeza! O Raiz juntou o grupinho de Quarto Feio e vem pra festa. Isso aí, isso aí, isso aí, representar. É atrás das novinhas? Isso aí, né? Tamo aqui. Você veio ontem? Não, vim hoje. Dessa edição de 2023, o primeiro dia que você tá vindo é hoje? Hoje é aqui. Quais são suas táticas pra chegar nas novinhas aqui hoje? As táticas hoje é seguir em frente, partir pra cima. Viu ela? É, arrator, alavator, alavator. Aí é um leão. Vai, 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 vai comer. Vixeira e corte! Malhador! Da onde é, da onde é, da onde é? Malhador! Malhador, mulher! Malhador! Não é longe não. Na hora que quer curtir fica perto, né? Lógico, curtir! Aí já traz a caixinha com os gorotinhos. E é o quê? É tudo solteiro, encalhado, é o quê? Chegue! Solteiro! E aí? Vem cá, vem cá, menina com o negócio. Você, bora lá. Apresentar o grupo. Quem é o mais cachaceiro do grupo? Essa, essa, essa! A cachaceira! A cachaceira! A cachaceira! Aê! Quem é o mais namorador do grupo? Eu! Eu! E é pela segunda vez que ele já tá aqui no nosso canal, Sistema Vip, minha gente. Túlio Duarte, dessa vez desembarcando em Terra Segipana. Tá em Nossa Senhora da Glória. Hoje o chicote vai estralar aqui. Rapaz, isso não vai ser diferente, né, véi? Em todas as apresentações que eu faço, a gente vai botar pra quebrar, a gente vai balançar a galera, vamos chamar o público, vamos se envolver, vamos fazer aquela conexão. Quero sentir a energia do povo. Daquele jeito, tem uma vaquejadinha? Tem, com certeza. Não tem, véi, não é Túlio Duarte, minha gente. Tem um piseiro, tem um acústico, tem um negócio diferente pra vocês aí. A galera não perde não, viu? Um mega evento tradicional como esse, que responsabilidade iniciar aí esse último dia de festa? Você tava ansioso pra hoje? Ansioso demais, desde de manhã. Desde de manhã eu tava naquela expectativa de, meu Deus do céu, e só vendo a galera postando as coisas de ontem, né, de hoje também. Poxa, feliz demais, véi. E eu não te conto, a praça já tá lotada, ela esperando. Eita! Eu fico feliz demais, o coração chega a acelerar, né, pegar um compromisso desse. Então vamos embora, você vai pro palco agora, mas antes deixa o cheiro pra galera de casa. Um cheiro pra todos vocês aí que estão nos assistindo, um beijão do Vaqueiro TD. Chama, pá! No palco agora. Achei uma vaqueira! fã de Guilhulinha, menina do céu, você é de que cidade? Arapiraca, de Arapiraca, eles tocaram lá ontem, e você veio curtir em glória, se não for respeitado, não é? É sim, agora diga uma coisa, você veio pra aqui pra festa ontem? Não, só hoje, só hoje, pra ver Guilhulinha, o que você mais gosta de Guilhulinha? Todas as músicas, todas as músicas, ai ai ai, quais são as intenções aqui hoje, me diga? Nada, nada, só viver, né? É, é, não solteira não, né? E tu, mulher? Só viver mesmo, aproveitei a festa Só vivendo É, só viver Mas o que da vida tu? Ah, eu vivo a vida Amigão, é assim mesmo a vida, nós tem que ir assim, é, tem que ir, a vida leva Como é que é? Nós tem que ir assim, é, tem que ir, a vida leva É interessante, né, pra ela não acabar É, você está certo Não me chamar, chamar Tu é de onde, mulher? Da baiana Dia da peste energética Só podia ser de da baiana, terra do ouro Sério? É, mulher E hoje, as intenções aqui, quais são? Todas Eita, tá solteira não, né? Solteira Eita, se os moleques chegarem Hã? E se os moleques chegarem junto Eu chego também Aqui é tendência Ele botou um pretinho, né, manga longa, tal Aqui deve ser pra esconder alguma pereba Ixi E aí, tá com frio, é? Não, um calor Aí o negocinho veio até aqui em cima pra esconder o chupão do pescoço Ixi Maria E meteu um pratinho, tá bonito, estiloso? Obrigado Você chegou cedo pra garantir um lugar Foi Um lugarzinho aqui privilegiado Porque hoje vocês querem curtir o show mais de quem? Iguinho e Lulinha Pai Por quê? Porque é a sensação do momento Com certeza Arrasando no look Olha o look da gata Quando não quiser mais essa calça, manda lá pra casa Viu, pai Manda lá pra casa que eu quero, eu uso Hum, sai forte Já cansou? Ah, já, já Sou virado na peste, não foi? Ah, não É o que vocês? Mãe É sua mãe, é? Isso Parece sua irmã, oi Eu pensei que era casal, vocês dois Não, é mais filho Tá solteira não, né? Não Aí o filho tá tomando conta Menino, isso aqui é ouro, é? É tudo ouro, é? Caralho, R$10,00 É só no Pix Coisa brava Quem quer tirar foto? Você gosta de Pix? Oi E você veio com quem? Tá solteiro, é? Solteiríssimo Acredito Solteiro mesmo Bonito desse jeito Eu entrevistei você ontem Não Nem vou entrevistar hoje Tchau E ela já desembarcou por aqui na capital do leite Minha gente Mari Fernandes Minha hoje o bicho vai pegar o povo Tá tudo esperando por você, mulher Que coisa boa, que coisa maravilhosa Cheguei aqui na capital do leite Minha primeira vez em Nossa Senhora da Glória Primeiro carnaforró E já vim daquele jeito preparada pra lascar o coração Carnaforró é uma mistura de forró e folia E assim, a gente sabe que você pode botar aqui um f*** E aí hoje você vai botar aquele repertório que a galera já conhece Vai dar uma misturadinha legal Não, com certeza Hoje eu preparei um repertório especial O show tá cheio de músicas novas Não Vitalício, que é parceria minha com Matheus e Carman Que a galera já tá cantando no show Seu Brilho Sumiu com o Isairo Rodolfo Love é absurdo aí pra galera que gosta da folia Que concorreu ali entre hit do carnaval Seu puto, seu puto Só vou botar porque teu love é absurdo Preparei um show bacana Com vários momentos especiais pra galera Eu acho que de todos os shows que eu fiz aqui no Sergipe Esse é um bem diferente É o meu novo show Então a galera vai curtir bastante Tá aqui esperando quem? Esperando ninguém, né? Sofreu um pouquinho Faz parte, né? A menina arrasou na maquiagem Arrasou nos acessórios Vocês vieram de onde, hein? Aparecida Ela não é longe? Não, é perto É do ladinho Aí hoje vai com o Timário Fernandes Ligna Lulinha Vai Alfredo Vai Tulio Duarte Isso, isso mesmo Tem hora pra ir pra casa? Não, não, não Eu gosto assim Quer chá? Oi? Chá de picão Bora? Aham De onde? Tá aqui mesmo Tá em casa Bebe-se de bebeda Tranquilão, sóbrio Trabalha amanhã? Não Qual que é da vida, tu? Estudante, né, pô? Faz nada É, vagabundo, né? É o futuro do Brasil Pois é E você é o futuro do Brasil, coisinho Obrigado, muito obrigado É nesse momento que a gente vê que o Brasil tá perdido É verdade, é verdade Tá caçando alguma coisa ou tá só aí? Não, só tô aqui Só vivendo mesmo Só vivendo Tudo bem, minha tia? Bem Tô sendo fandinha, né? Hã? Minha mãe Não tá aparecendo fandinha hoje? Tá Mas de onde, tu? Hã? Show Boa noite Tchau Tchau Nem nada Nem eu Boa noite Boa noite Boa noite E ele vem empurrando com a bunda, né? Ei E os vaqueiros agora empurram com a bunda, né? Nossa, tu que ouvi um vaqueiro ter jeito Tu é vaqueiro ou batisteira, mim? Oi? Tu é vaqueiro ou batisteira? Sou vaqueiro E tu? Vaqueiro E quem é batisteira aqui? Ele É o que dá o rabo Não me tire de terra Mas esse cabelo que tu vai desmanchar daqui pra de madrugada, será? Vai, pô, pô, em gel É gel ou é spray? É spray É spray É spray Não é pombo? É o pombo 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 O pombo do cubuqueiro Olha que legal E ele já tá na área, minha gente É o meu parceirinho, o Valfredo Pra beber chorando e chorando, bebendo, caralho Vamos embora Chegamos daquele jeito Daquele jeito Fozeirão da porra, rapaz É, irmão, muito obrigado Não é boa não Deus abençoe, né? Deus abençoe o mínimo Pra ele cantar cada vez mais Cada vez mais bonito Agora eu quero saber um negócio Desembarcou com tudo no carne a forró O povo tá doido pra ver seu show Pra saber o que é que você trouxe pra essa galera Já diz aqui pra mim o que é que você trouxe pra eles Muito forró pra galera dançar Muita vaquejada Se preparem Porque vai ser diferente dos diferentes Tem que ter a vaquejada, né? Tem que ter vaquejada Tem que ter o forrozinho É, velho É E aqui tem um monte de vaqueiro aí Tudo de botina, tudo de bota Então se preparem, viu? Se preparem que vai pegar O bicho vai pegar Daquele jeito Vem com força Vem com força Eu quero saber o que é que você trouxe pra eles Oi, mulher Oi, mulher Oi, dele Ei, não me entrevista em casa Ei E solteira, mulher O quê? Não acredito Solteiríssima Aí louquinha Encalhada, não é encalhada Mulher, Gleide, você tá solteira ou encalhada? Pelo amor de Deus O que é solteira? Solteira é quem tá sem dinheiro no momento Encalhada é quem já tá há muito tempo Já tá há muito tempo Olha aí, tá aprendendo, né? Tô Você não tá encalhado, não Tô Pior que tu Você não tá encalhado Ah, meu filho Eita, minha gente É hora de finalizar a nossa terceira e última matéria Direto do Cânia Void São 2023 Aqui em Nossa Senhora da Glória Madrugada de segunda-feira, dia 17 E a galera finaliza com o Iguinho e Lulinha no palco Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like, seu comentário E até a próxima matéria Porque vem muito mais por aí Sistema Pipe Se você é VIP Seu lugar é aqui Tchau 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 Tchau